Mec, jibizinho, é do vinho, já foi Na casa o vinho de Sarrit Madre é abusado É o limpinho, tá ligado, né? É o detonar, é o FPC Feita pra tu vir Duas famosas no quarto Uma coisa louca Deixa de fazer escuridinha, logo suar Areia de cemitério, me chamam na favelinha É hoje que eu faço Tu viajada minha É hoje que com o dedo eu arrancou tua calcinha Eu sou o Mec, logo pra beijar tua boca Tô pedindo pra você, tava sacanagem, louco Não tira a roupa, mostra a poupa Eu quero que as duas velhas saia até o chão Juntinha, juntinha, juntinha Acabado com o moleque, tá fazendo coleção Das mina de Marquinha Mostra que de todo o seu band é mais louco E mais safadinha Fica chateada se ela me vê com o outro Bem mais gostosinha O meu sexo vicia Tu não tem todo dia Aproveita esse momento Deixa eu rasgar tua calcinha Desce, 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 desce Pedadinha Desce, 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 desce Só as famosinhas Desce, 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 desce Tem a pedadinha Desce, 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 desce Só as blogueirinha Mano do baquim, só no baquim Desce, desce, desce Desce, desce, desce Mano do baquim, só no baquim Desce, desce, desce Mano do baquim, só no baquim Desce, desce, desce Desce, desce, desce Duas duas famosas no quarto, uma coisa louca Deixa de frescor e tira logo sua roupa Areia de cemitério me chamam na favelinha É hoje que eu faço, muito viajada minha É hoje que com o dedo eu arranco tua calcinha Eu sou o Lenk Lab pra beijar tua boca Tô pedindo pra você uma sacanagem louca Eu vou trabalhando, eu moro contigo se hoje for sem roupa Então tira a roupa, mostra a popa Eu quero que eu ia do Everest até o chão Juntinha, juntinha, juntinha A troca do completo tá fazendo coleção das mina de Marquinha Mostra que de todo o seu band é mais louco e mais safadinha Fica chateada se ela me vê com o outro, bem mais gostosinha O meu sexo vicia, tu não tem todo dia Aproveita esse momento, deixa eu rasgar tua calcinha Desce, 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 desce a tentadinha Desce, 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 só as famosinhas Desce, 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 tem a tentadinha Desce, 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 só as fogueirinha Só no topo aqui, só no topo aqui Desce, 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 desce Desce, 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 desce Não no topo aqui, só no topo aqui Desce, 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 desce Jibizinho no beat, o mais safado em Recife